Bem amigos da Rede Globo, Real Madrid, o todo poderoso Real Madrid dos 12 títulos de Liga dos Campeões, dos 12 títulos europeus contra aquele que gastou a maior fortuna da história do futebol para montar um time para tentar ser campeão dessa Europa. Ou seja, 12 títulos de um lado e um do outro, Real Madrid e PSG. No fundo, Cristiano Ronaldo contra Neymar. Lá a escalação vai aparecer agora. Aí você vai vendo agora a escalação do Real Madrid. Time completo, o Navas, Nacho, Barani, Sérgio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benz, Zemar, Cristiano Ronaldo. Aí a escalação. Time titular que não vem bem, está 17 pontos atrás do Barcelona, no Campeonato Espanhol, caiu na Copa do Rei, não está em grande fase. E aí, Arreola, o goleiro, Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, que está no lugar do Thiago Silva, Bertite. Meio campo mais comportado com o Verratti, Rabiot e Los Celso. E um trio de atacantes espetacular, o trio de atacantes. Você vê aí, então, Arreola, Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Bertite, Verratti, Los Celso e Rabiot, Mbappé, Cavani e Neymar. Jogo esperado. O melhor jogo principal desse primeiro semestre. São dois, né? Esses dois, o da ida e o da volta. Só que, para mim, é o seguinte, Galvão, eu valorizo muito o peso da camisa e a história do clube. Isso, para mim, tem muita importância. Mas o PSG precisa. Vem de eliminação de oitavas em quartas. Só uma vez chegou as semifinais lá nos anos 90. Mas tinha um timaço, tinha Jorge Oeá, tinha Valdo, tinha Ricardo Gomes, tinha um timaço. É, um monte de brasileiros escreveram a história do clube. Mas, sem dúvida nenhuma, todo esse dinheiro foi gasto para ganhar a Liga dos Campeões. Eles já ganharam Copa da França, ganham todo ano o Campeonato Francês. Para ganhar o Campeonato Francês precisa metade desse time. E eles sabem disso. Falei com o Neymar um pouquinho mais cedo. Eles sabem da responsabilidade dessa conquista. Já, já a bola vai rolar para um grande jogo de futebol, sem dúvida nenhuma. Rola a bola! Começa o jogo no grande clássico. Numa super quarta-feira para você na Globo. Recebe o cartão amarelo, então Isco, Neymar, qual foi o outro? E olha a chance, a bola tocada, Campeon batendo, olha o gol, olha o gol, olha o gol! É do Paris Saint-Germain! Rabiot! Rabiot! Para o time francês, a jogada que nasceu lá pela direita e veio com quem na arrancada do Mbappé. Olha o cruzamento, Cavani passa, sobrou para o Rabiot! Mete de pé direito! Um belo gol do Paris Saint-Germain, a jogada do Mbappé. A dividida do Neymar com o Nacho e o Rabiot. Goleiro caindo para o lado, a bola entrando no meio. Marcelo e Gross. Eles eram um passe uma vez cada três anos. Aí o pedido do pênalti, o juiz deu! O pedido do pênalti, o juiz deu! É pênalti para o Real Madrid! Arnaldo César Coelho, será que foi? Esse braço ali, esse puxãozinho, foi infantil, foi um pênalti bobo, desnecessário. Tinha cobertura, esse braço esquerdo puxando, pênalti juvenil. Cristiano Ronaldo. A responsabilidade é sempre dele, 1x0 PSG. Cristiano Ronaldo vai para a cobrança. Ele fez gol em todos os jogos, partiu. Pé direito, bateu. Arnaldo, 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 arnaldo. Gol! É do Real Madrid! A Madrid mostra a faixa do torcedor. Cristiano Ronaldo. Uma bomba de pé direito, mas o colheirão quase pegou. Foi na bola o Arreola, ele não quis saber, soltou a pancada de pé direito. Acesso de novo. O meio ia passando, ele cruzou. Arrugou, 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 arrugou. Gol! É dele! Cristiano Ronaldo é do Real Madrid! Cristiano Ronaldo faz o décimo primeiro gol. Nessa liga. Pega daqui, pega dali. Ele fez dois gols no jogo, faz gol todo jogo. Para ganhar do Real tem que fazer mais de um, porque o Cristiano é uma máquina de fazer gol. É uma máquina. Para mim, eu defino a disputa que separou. Décimo primeiro gol em dez jogos na liga. Acesso que mais uma vez é tropeiro no jogo. Arrugou, arrugou, arrugou. Gol! 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 É do Madrid! Marcelo é o nome dele! Grande nome do jogo, Marcelo, um golaço de perna esquerda. E aí bagunçou o cloreto do Paris Saint-Germain. Abre dois de diferença o Real Madrid. Em três minutos, que golaço do Marcelo. Chegou por ali, na posição de meia, que é como ele teve, ele é mais meia que o lateral. Chegou de perna esquerda, metendo direto para o gol. Gostou? Qual outro narrador que você gostaria de ver narrando FIFA? Deixe a sua opinião nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e siga as nossas redes sociais. Estou indo nessa. Valeu! Fui!